O Santos quer ter Paulo Henrique Ganso de volta e já procurou o Fluminense para iniciar as negociações pelo Meia. Depois de demonstrar um interesse inicial nos últimos dias, o Peixe planeja ter o jogador por empréstimo. Como não tem muito poder financeiro, uma alternativa seria pagar uma parte dos salários. O contrato do camisa 10 com o tricolor é válido até o fim de 2023. A informação foi divulgada inicialmente pelo GIE e confirmada pelo Lance, que apurou que o clube paulista não pagaria mais de 150 mil reais pelo salário do jogador, fazendo com que os cariocas arcassem com pouco mais de 50% dos vencimentos. Como a reserva atualmente está atrás de Nene Casares na disputa, Ganso e seu staff vê uma possível transferência com bons olhos. Agora, a missão será chegar a um acordo financeiro com o Flu, o que deve acontecer em breve. O Meia tem um dos maiores salários do elenco e ainda não conseguiu se firmar após assinar o longo contrato de 5 anos. Depois de conviver com lesões e pouco ser aproveitado na última temporada, depois da chegada de Roger Machado são 8 partidas, todas no campeonato carioca, sendo 5 como titular. Ele fez 3 gols e deu 2 assistências. Aos 31 anos, Ganso agrada ao técnico Fernando Diniz, com quem trabalhou no Fluminense em 2019 e fez sua melhor temporada no clube. Foram 47 partidas naquele ano e 5 gols marcados. No total pelo tricolor, são 87 partidas e 9 gols. O nome de Paulo Henrique Ganso divide opiniões no comitê de gestão do Santos. Além da questão técnica, há dúvidas sobre uma volta do jogador ao clube pela saída forçada para o São Paulo, em 2012. Depois de um possível acordo nas condições com o Fluminense, o acordo ainda teria de ser votado no comitê de gestão. Revelado nas categorias de base do Santos, Paulo Henrique Ganso viveu seus melhores dias da carreira na Vila Belmiro, onde ganhou 3 vezes o campeonato paulista, uma Libertadores, uma Copa do Brasil e uma Recopa Sul-Americana. Em 2012, ele foi para o São Paulo e depois esteve no Sevilla SP, e no Amiens FRA, em passagens bem apagadas, antes de desembarcar no Fluminense. Agora é para valer. O nome de Paulo Henrique Ganso apareceu no noticiário como especulado em um interesse do Santos. Porém, a condição mudou e as informações já apontam que o Alvinegro Praiano abriu tratativas com o empresário Giuseppe Dioguardi, agente do jogador. Como o Santos enfrenta problemas financeiros, o clube almeja um empréstimo que contemple o pagamento de parte dos salários. A informação é do globoesporte.com. Gando tem contrato até 2023 com o Fluminense e o agente do MEIA trabalha fazendo a ponte entre o tricolor carioca e o time da Vila, para viabilizar a liberação. A negociação tem como foco principal um acordo financeiro. Tanto o jogador, quanto o jogador se interessam em promover a volta para o Santos. Ganso conversa com Fernando Diniz em treino do Fluminense, em 2019, no LEC do Santos. Nos pontos que fomentam o interesse em Ganso, está o fato de Fernando Diniz já ter trabalho com o Ganso no Fluminense, em 2019. Em 43 jogos com o técnico, o MEIA marcou 5 gols e seu desempenho na época é avaliado como positivo por Diniz. Inclusive, é considerada a melhor temporada do jogador nas Laranjeiras. Em 2012, porém, trocou o Santos pelo São Paulo e desagradou aos torcedores. À época, a negociação rendeu 23,9 milhões de reais aos cofres do Peixe. Depois de deixar a Vila Belmiro, Ganso jogou também no Sevilla, da Espanha, e no Amiens, da França, até chegar ao fim.